José Adriano Simplício Costa, de 47 anos, ele matou a ex-mulher e o filho de 14 anos. O suspeito teria cometido o crime após o desentendimento do relacionamento e da pensão alimentícia. A delegada Maira Moura, ela conta os detalhes dessa prisão. Traz na tela. Na cidade de São Vicente Seritor, a pessoa de José Adriano Simplício, de 47 anos de idade, foi até a casa de sua ex-mulher, Fabiana da Costa Simplício, de 32 anos, e ali passou a discutir com ela. Naquela ocasião, Fabiana segurava seu bebê de 8 meses e estava na companhia de seu filho de 15 anos. Vale ressaltar que este adolescente era enteado do autor do fato, mas ele havia registrado como filho legítimo, tanto que em sua documentação está o nome do criminoso. Com aquela cauda discussão, o autuado veio a desferir golpes de faca na região frontal do adolescente e a mãe, vendo o ocorrido, tentou correr de casa. Inclusive, a vizinhança escutou seus gritos de terror, mas infelizmente o autor veio a golpear a vítima na região das costas. Com sua queda, virou e passou a golpeá-la na parte da região do peitoral e do pescoço. Em seguida, passou a empreender fuga na região de Pedra Lavrada, mas a polícia militar, ao tomar conhecimento do fato, foi até as imediações da zona rural de Pedra Lavrada, localizou o carro do autor dos crimes. No momento em que deu ordem de parada, ele não parou, sendo interceptado mais da frente e ao ser abordado, ainda pegou a faca peixeira que havia ceifado a vida das duas outras vítimas, tentou se matar na região do pescoço. Sendo socorrido pela polícia militar, levado ao SAMU de São Vicente Seridó e em seguida para o hospital de trauma, lugar onde se encontra custodiado. Destaque que o autor dos fatos responderão por homicídio qualificado pelo motivo fúrgico em relação ao adolescente e por feminicídio em relação à morte de sua ex-companheira. A fisonomia assassina, isso é um covarde, né? O cara que faz uma situação como essa, ele é um covarde sobre todos os aspectos. Bom, eu queria até comentar, é porque hoje, graças a Deus, eu estou tão bem, graças a Deus, com um espírito desarmado, com tranquilidade, feliz da vida, né? Eu estou bem, mas se tu me pega com, tu me pega com, eu meio atrás, voando só com o motor, eu voando só com o motor e a bateria descarregada, eu ia dar uma cascada em tu agora, no mínimo que eu pudesse, era para tu pegar aí. Covarde, né? Matar um adolescente, matar uma mulher, porque isso é um troço. Olha, e ontem foi aniversário da nossa querida Sandra Carlos.